Pessoal, eu sou Rogério Corrêa, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores. Hoje nós tivemos duas reuniões importantes com o governo, em conjunto com o Sindicato, estando presente a professora Beatriz Serqueira, que é a coordenadora do sindicato. Tem algumas notícias importantes e, felizmente, notícias boas. Uma delas em relação aos adoecidos da Lei 100, que estavam com receio de, no final do ano, não poderem receber mais o salário da sua licença por doença. O governo fará a solução desse problema, seja através de projeto de lei ou de renovação do decreto. Mas aqueles que estiverem adoecidos terão ainda o direito a ser recebido até o dia em que se aposentarem e passam, portanto, a ter o vínculo como aposentado com o Estado. A segunda questão diz respeito às perícias. Também, para aqueles que adoecidos têm o direito de procurar o serviço médio. Até hoje, muitas reclamações. O governo reconhece essas reclamações. O sindicato colocou com muita propriedade e tem marcado uma nova reunião para a gente tentar solucionar esse problema ou minimizar o sofrimento das pessoas que procuram a perícia médica. Bem, numa outra reunião, tem notícias boas para a área dos concursados 2014. O governo vai continuar chamando os concursados. E até o dia 19, presta atenção, sai um novo lote entre 1.500 e 2.000 novos professores. Bem, tem notícia boa também para o pessoal das SRS que vão retomar o diálogo com o governo daquela greve que até hoje deixou pendências para trás. Por fim, o adverbo que o governo ficou de pagar. Teve problema, o sindicato vai explicar para vocês, mas nós estamos de olho para que o governo resolva isso porque foi acordo de greve. Ainda temos a questão das promoções e progressões. O governo fará uma análise do que está faltando. E, por fim, quero parabenizar o Sindicute, os trabalhadores da educação, pela luta que estão fazendo contra o governo Temer e a reforma da Previdência, que, na verdade, é o fim da aposentadoria para os servidores públicos e todos os trabalhadores do Brasil. As centrais sindicais que fizeram aquela maravilhosa greve no dia 28 estão convocando agora uma tomada de Brasília. Tomada no bom sentido. do povo ir à Brasília, colocar lá milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas para pressionar o governo Temer e os deputados. Continuem na luta, sempre na luta, estamos juntos.